E aí galerinha, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer uma instalação quando tá muito apertado no ambiente, tá? Como que a gente vai contornar essa situação, beleza? Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aí pra você sempre receber as notificações dos nossos vídeos em primeira mão, beleza? Lembrando que esse vídeo tem um oferecimento, um patrocínio, Senhor Papel, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês precisarem de papel de parede, tudo sobre papel de parede lá, com preço super legal, beleza? Vamos direto pro vídeo, roda a vinheta, valeu! Ok galera, aqui eu queria mostrar pra vocês, tem essa parede aqui que a gente tá fazendo, tá? A gente vai virar aqui, porém tem um frigobar, molhozinho com vidro, taça e etc. E como é que a gente consegue fazer o acabamentozinho ali? Se a gente começar daqui, vai morrer aqui, pra fazer o corte lá é muito complicado e aqui também. Então, o que que eu fiz aqui, ó? O que que eu fiz aqui? É, comecei aqui no cantinho, virei, cheguei até aqui, fiz um outro pra cá, daqui pra cá, a gente sobrepõe aqui e aí depois a gente faz o corte duplo, ó. A gente faz o corte duplo, vai tirando e vai chegando ele todo no lugar, beleza? E aí, dessa forma a gente consegue começar do cantinho aqui pra cá, né? Começa daqui pra cá e daqui pra cá, sobrepõe, faz o corte, a gente consegue fazer o acabamento perfeito aqui, é, aqui. E aí, é só fazer o corte que também fica bem, bem perfeito aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Viu só, então, dessa forma a gente consegue fazer uma instalação, é, né, que fique perfeito o corte no cantinho, tá? Na junção, na quina da parede, e aí a gente consegue fazer um acabamentozinho pra deixar perfeito, sem precisar tirar móvel, tirar muita coisa do lugar, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço, até o próximo! Tchau, tchau!